E as primeiras impressões mais consolidadas do Reino Unido têm saído agora, de uma forma mais organizada. E é um caso interessante de olhar, justamente porque parte de um motivador parecido com o do Brasil. Então, vale olhar que ao longo de 2020, agora nesse 2021, eles começaram a soltar algumas pesquisas olhando para os resultados da operação. Menos de processo, que é o que a gente tem falado, mais de operação, com alguns insights mais aprofundados. Mas você pode comentar um pouquinho o que apareceu de interessante? A gente já consegue fazer uma comparação de expectativa com o resultado? É muito cedo? Ou já dá para falar alguma coisa? Não, do Reino Unido dá para falar alguma coisa. O Brasil é muito cedo. O Brasil, a gente está numa situação onde você tem a fase 1, que começou agora no primeiro de fevereiro, onde as instituições estão simplesmente divulgando informações sobre quais produtos e serviços elas oferecem. E ela até foi adiada um pouquinho, embora o Banco Central tenha sinalizado que todas as fases vão correr agora em 2021. 2021 é o ano do Open Banking aqui no Brasil. Então, aqui realmente não dá para você sentir com tanta clareza. Quando você olha para o Reino Unido, aí já é diferente, porque você já tem... Eles já sinalizaram dados que amontam a 3 milhões de usuários, que já envolvem pequenas e médias empresas. É sempre mais difícil você conseguir motivar, incluir dentro dos movimentos regulatórios pequenas e médias empresas. Eles também já foram para pessoas físicas, sobretudo para você melhorar a gestão financeira e acesso a crédito. E você já tem um número muito grande de instituições que já estão vinculadas à organização de Open Banking da Inglaterra. Então, você já está indo para quase 300 participantes que são regulados pela autoridade de Open Banking inglesa. Então, mas assim, tentando quebrar entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, começando pelas pessoas físicas, o Open Banking tem se concentrado em alguns perfis de produtos. Você já começa a ver ferramentas de gestão de finanças pessoais, agregadores de contas bancárias, com comparadores. Tem uma lógica de você ter esses comparadores de produtos. E você também vê, e talvez esse seja um dos grandes objetivos, ferramentas para você conseguir solicitar empréstimos. Então, eu tenho uma ideia, e pesquisas internas lá dentro do órgão inglês, já demonstram que as pessoas já têm um percentual alto, mais de 80%, já reconhecem que o movimento de Open Banking já fez com que elas sentissem melhorias na gestão do dinheiro. Isso é bem importante, porque é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil também. Quando você olha para pessoas jurídicas, é relativamente parecido, mas você está olhando mais para você trazer maior previsibilidade para o fluxo de caixa, contratação de crédito alternativo, redução de burocracia. Tem vários produtos focados nisso, para você melhorar as condições das contas e do caixa das empresas. Quando você olha para PME, pequenas e médias empresas, muitos apps de contabilidade, fluxo de caixa, solução para o mercado de crédito. Você já vê o App Store, um número grande de downloads, que estão em segundo lugar, na verdade, para esses apps que são focados para o mercado de crédito. Então, você já vê uma ideia, e que isso é uma mensagem importante para a gente passar para quem está escutando de casa, você vê o App Bank facilitando a participação nas instituições de crédito alternativos. Então, você já coloca na cabeça, tanto da pessoa física, como da pessoa jurídica, inclusive da pequena e média empresa, que ele tem possibilidades alternativas para tomar crédito. Isso traz mais competição, isso faz com que aquele perfil de crédito seja mais bem avaliado, reduzindo a probabilidade que você tem na dimplência, e a partir daí você bota a pressão competitiva. O cenário muda bastante. Tchau! 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 Tchau!